Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberto, vô do Nol do Culto Gigi, há mais de 30 anos, professor, historiador, pós-graduado em História do Rio de Janeiro e escritor. O tema de hoje é Conhecendo a Linguagem do Candomblé. E antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu novo livro, Ariman, A Escuridão. Este livro, gente, é um livro físico, ele não é um e-book. É uma história policial que envolve o universo oculto e o universo Vodun. Eu fiz um entrelaço entre as histórias. Parte dessas histórias eu puxei de algumas experiências sobrenaturais que eu passei ao longo dos anos. E eu estarei deixando o link no primeiro comentário. Bom, gente, esse é um tema que é de suma importância. Por que que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender algumas palavras do universo do candomblé. E é por causa dessas pessoas que nós resolvemos fazer esse vídeo para poder estar auxiliando e ajudando elas a entender melhor o universo candomblécista. Separei algumas palavras e essas palavras eu vou traçar o significado para vocês. Tá bom? Através disso vocês vão poder ter um maior entendimento quando escutar certos termos da religião. A primeira palavra que eu escolhi, que é uma palavra muito corriqueira e utilizada, é a palavra Abian. O que significa Abian? Abian é uma pessoa que está dentro da Casa de Santo, faz parte da Casa de Santo, mas não foi raspada, não foi iniciada. Então essa pessoa que está lá dentro, ajudando no dia a dia da roça, ela se chama Abian, pois não foi raspada e não deu as suas obrigações ainda. Tá bom? Então a outra é Iaô. Iaô é o contrário de Abian. Iaô é a pessoa que está dentro do culto, mas é feita antes e ela ainda não completou os sete anos. Então é uma Iaô. É uma pessoa nova, feita, raspada, uma pessoa como a gente chama de nova de santo. Iaô no termo queto, tá gente? No termo na parte da linha Iorubana. Se for na linha de Jeje, é Vodunce, que quer dizer a mesma coisa que o Iaô. A outra palavra que vocês provavelmente já escutaram é Ebome. Ebome significa o meu mais velho. Então esta pessoa, ela já tem os sete anos tomado e é considerado o mais velho da roça. Então Ebome é a classificação daquelas pessoas que já tomaram a obrigação de sete anos. Você vê um Iaô se referindo a um mais velho, chamando ele de Ebome ou ela de Ebome. E isso na linha Iorubana, tá? Se for na linha do Jeje, a palavra é Etemi. Etemi é o meu ou a minha mais velho, tá bom? A outra palavra é Ogan. O que é o Ogan? O Ogan é aquela pessoa dentro do culto que não recebe Orixá e nem Vodun. Ele tem uma particularidade diferente dentro do culto. A maioria dos Oganes, eles têm vários cargos. Ele pode ser tocador de atabaque, ele pode ser um pejigan, que ele orienta o peji. Ele pode ser o que está junto do Pai de Santo. Ele é o imediato dos sacrifícios. No Keto vai ser Ashogun, quando é ligado ao sacrifício dos animais. Se for no Jeje, é o pejigan, tá? Então, Ogan é aquela pessoa que não recebe Santo, tá bom? E lembrando a vocês que tem um vídeo no canal sobre o tema Ogan, tá bom? Dá uma conferida lá. Uma outra palavra ligada, bem parecida com a de Ogan, que tem uma função parecida, mas somou do gênero, é a Echede. A Echede é a função feminina dessa parte. Ela também não recebe Santo. A Echede, ela é imediata ali, relativa ao zelador. Está sempre próxima ao zelador, a zeladora. Ela é a grande mãe. Ela está ali para cuidar do Vodum, cuidar do Ziaô, cuidar do Zebome, cuidar das coisas do Orixá, do Vodum, ou das coisas da Roça e do Orixá. Outra palavra, pessoal, é Obori. Ou Bori. Se vocês já escutaram alguma vez essa palavra, ela é muito utilizada dentro da liturgia do culto. Bori, ou Obori, é uma obrigação que se dá à cabeça da pessoa, ao Ori da pessoa, e não ao Orixá, tá? É um fortalecimento da cabeça. É uma obrigação que a pessoa se recolhe para fortalecer a sua cabeça e o seu lado espiritual. Então, Obori ou Bori. Aí vocês já vão saber o que é. E tem vídeo no canal também. Dá uma conferida lá. Baba Lorixá e Alorixá. Baba Lorixá é o zelador de santo, masculino. E Alorixá é a mãe de santo. É o lado feminino. Tá bom? São duas palavras simples e que é de fácil entendimento. Baba Lorixá para homem e Alorixá para mulher. Vamos começar agora a ver o espaço físico das roças de Candomblé. Quando você está em uma casa de queto e você vai fazer o santo, o Abiyan vai raspar. Você já sabe o que é Abiyan, que a gente falou lá no início. Quando o Abiyan se recolhe no quarto sagrado para ele poder fazer a sua feitura de santo, este lugar se chama Roncó. Isso, como eu falei, para o queto. Mas se for o Abiyan do Jeje, que vai se recolher lá, aonde que é feita a feitura, é o Rundeme, ou o ventre da Dan. É onde que se faz todas as obrigações e a liturgia da feitura de santo. Tá bom? Então, Roncó é o espaço físico da feitura, o quarto sagrado para o pessoal de queto. Enquanto para o pessoal do Jeje é Rundeme, que é o ventre de Dan. Outro espaço físico da roça. Isso na linha de Jeje. O Peji. O Peji é onde ficam os Voduns todos juntos. Não é igual na casa de queto, que no queto, às vezes, tem quarto para Xangô, quarto para Imanjá, quarto para Iansã. No Jeje, eles ficam juntos, num cômodo só, que se chama Peji. Sabaji. Sabaji é uma estrutura, é um outro quarto, que fica entre o Peji e o Rundeme. É a primeira entrada quando as pessoas vão tomar alguma obrigação, mas não são feitas. E elas não podem entrar no Rundeme. Elas só podem ficar ali no Sabaji. Como elas não são feitas, elas não foram feitas, então, ela não tem acesso ao Rundeme. Ela só pode tomar Obi, Bori, Nho Sabaji. Vocês já ouviram falar no Tó? O Tó é o banho litúrgico quando tem alguém recolhido na roça para fazer feitura. O Tó é uma cerimônia que se faz quando se vai tomar um banho. Esse banho é um banho litúrgico. Ele tem toda uma função específica e é conhecido como Tó, o banho ligado à feitura de santo. Atinsá. Atinsá, outra palavra ligada ao jeje. Atinsá são as árvores sagradas. Essas árvores sagradas têm um assentamento. Cada orixá, cada vodum, tem o seu assento no pé do seu atinsá. E cada vodum tem seu atinsá específico. Tá ok? Então é uma árvore sagrada. Se vocês escutarem essa palavra, atinsá, vocês já sabem que estão falando sobre a árvore sagrada de um vodum. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, só por hoje, essas palavras. Existem muitas palavras ligadas ao culto do candomblé. Tanto na linha iorubana como na linha jeje. Até na linha também de Angola. Mas como eu falei para vocês, eu não tenho muito conhecimento para falar sobre a nação angola. Então eu fico mais reduzido, tá pessoal? Há o jeje e há o queto. Nós vamos fazer um segundo vídeo falando sobre as palavras e as terminologias do candomblé e da nossa religião africana. E se você quiser jogar comigo, me chama nas redes sociais ou me mande um e-mail. E não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal, que é muito importante para nós. E como eu gosto de me despedir de vocês, vodum pa'unha, anadeji, axé! E se inscreva no canal,